Deus acabou de me revelar, Deus acabou de me revelar, um homem preste atenção e olhe bem pra mim agora, porque Deus manda eu te dizer filha, ele será quebrado, ele se acha a última cocada do deserto, a última coca cola do deserto, a última bolacha do pacote, Deus manda eu me dizer, Deus me revelou que ele vai quebrar, eu vejo um homem que você ama, por esses dias, sendo quebrado, ele vai ser tratado, Deus manda eu dizer pra você, não é do jeito que ele quer, Deus manda eu lhe dizer, eu vou tirar aquele coração duro, eu vou quebrar aquele coração duro, eu vou tirar aquele coração de pele, vou colocar um coração novo, você pode olhar pra mim, tu tava pedindo Deus resposta, Deus fala comigo, será que tem jeito? Deus me revelou o homem sendo quebrado, vai passar pela peneira de Jeová, Deus vai deixar prontinho pra lhe entregar, olha bem pra mim, Deus lhe fez promessas, e uma das promessas foi, restituição, eu vejo Deus quebrando o orgulho daquele homem, eu vejo Deus arrancando o espírito da pombagira, da prostituição, que tá na vida daquele homem, mas tem uma coisa, você pode olhar pra mim, não passe esse vídeo não, é o vídeo que vai mudar a sua vida, antes de eu entregar o resto da revelação, curta esse vídeo, aperte no perfil pra seguir, compartilha com uma pessoa agora, esse vídeo, e aqui embaixo, coloca o nome dele, o nome dela, eu quero orar pra vocês, olha pra mim, olha bem pra mim agora, vamos pra o que interessa, como fala o amor da minha vida, quando Deus começar a tratar esse vaso, Deus, não peça a Deus misericórdia, peça pra Deus finalizar a obra, Deus manda eu lhe dizer, eu vou tocar, eu vou ferir, pra te entregar, eu preciso tocar, pra trazer tudo, pra o seu devido lugar, tu tá entendendo? Deus vai tocar nesse homem, diz o Senhor, Deus manda eu lhe dizer, eu vou tocar nesse homem, diz o Senhor, Deus manda eu lhe dizer, eu vou tocar nesse homem, diz o Senhor,